A CIDADE NO BRASIL 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 Então, primeiramente nós vamos entender o que é uma lei natural. A lei natural é uma ordenação imposta à razão humana por meio das indenações de sua própria natureza. Representa a participação da lei eterna na criatura racional. Então, leis naturais são leis que são impostas a quê? A razão humana. Nós somos espíritos em evolução, só que nós temos o quê? Inteligência. Nós temos inteligência para entender, né? Hoje nós temos inteligência, nós já passamos por várias encarnações e nós evoluímos e nós compreendemos que através da nossa inteligência e do que nós fazemos, dos nossos atos, nós então vamos evoluindo ou não. Então, as leis naturais, elas são a ordenação imposta para a razão humana. São leis da natureza, né? E aí o Livro dos Espíritos nos fala, na questão 674, sobre a necessidade do trabalho. O trabalho é uma lei natural. E aí a pergunta é a seguinte, a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E a resposta, por ser uma lei natural, é uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta suas necessidades e seus prazeres. Então, o trabalho é uma lei natural, né? Então, nós já vimos que a lei natural, ela é imposta à razão humana. Por ser uma lei natural, nós sentimos a necessidade do trabalho. Porque o trabalho está a partir de nós, de acordo com o quê? De acordo com as nossas necessidades. Então, nós precisamos do trabalho. O trabalho serve para quê? Para nós. Para a nossa subsistência. Para que nós tenhamos o quê? Nós consigamos comprar o nosso alimento, as nossas roupas, a nossa moradia. Mas é só para isto? É um trabalho material? Sim. Mas é um trabalho que faz com que evoluamos espiritualmente. Através desse trabalho, nós vamos crescendo. Nós vamos aprendendo várias coisas. Aprender uma profissão é muito bom. Então, o trabalho e a imposição é uma imposição, é uma lei natural. Porém, faz com que nós tenhamos também prazer em trabalhar. Porque, através do trabalho, nós conquistamos as nossas, as coisas que precisamos, de acordo com a nossa necessidade. E também, o trabalho faz com que nós tenhamos o quê? O prazer. O prazer de aprender uma profissão. O prazer de estarmos servindo a alguém. Então, o trabalho nos dá essa satisfação pessoal. E aí, a pergunta 675 nos fala. Não se deve entender do trabalho, senão uma ocupação material? E aí, a espiritualidade responde que não. O espírito trabalha com o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. Então, a gente entende que o trabalho é uma ocupação somente material? Não. Nós entendemos que o trabalho, ele se faz a todo momento. Só que, pra cada civilização, o trabalho serve para alguma coisa. Houve o tempo em que as civilizações apenas trabalhavam de forma manual. O trabalho manual, ele não exigia tanto o esforço intelectual. Então, as pessoas trabalhavam para sua subsistência e elas usavam apenas o trabalho braçal. Só que, isto foi há um tempo passado. Porque as civilizações vão evoluindo e hoje nós precisamos do quê? Do trabalho intelectual. Então, hoje nós temos necessidade de sermos pessoas que se envolvem com o trabalho intelectual através do quê? Através da formação. Então, hoje nós precisamos formarmos-nos, né? Para que nós possamos trabalhar. Então, muitos trabalhos braçais ainda existem? Existem. Porém, né? Para que você esteja apto a ter um trabalho que possa te dar uma remuneração melhor, você tem que ter uma formação intelectual. Então, isso é a evolução da humanidade. A humanidade evoluiu nesse sentido. E quando se faz uma evolução material, há também a evolução espiritual. Então, a evolução se faz a partir do quê? A partir de que? A necessidade da civilização. Então, hoje nós não temos tanta necessidade do trabalho manual. Por quê? Nós evoluímos. Hoje nós temos a tecnologia. E a tecnologia está aí para que nós possamos fazer uso dela para o nosso bem. Que não é, muitas vezes, o que acontece. Mas, faz parte, porque tudo que é nos dado, né? Por Deus, para que nós possamos aprender, nós devemos fazer o quê? Nós devemos compreender que é para o bem. Mas, se nós pegamos a tecnologia e usamos para o mal, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos indo contrária à lei natural das coisas. Nós estamos trabalhando na antemão. Então, é preciso que nós possamos entender. As coisas são nos dadas para que nós possamos evoluir. E para que a gente possa evoluir espiritualmente, a gente tem que fazer uso correto daquilo que é nos dado. Então, o espírito trabalha como o corpo, né? Toda ocupação útil é um trabalho. Então, não precisamos só ter o trabalho remunerado. O trabalho voluntário é um trabalho, é uma ocupação útil, que também nos dá prazer. Quando nós servimos alguém voluntariamente, nós estamos nos sentindo muito bem, né? Isso faz, dá um certo, uma harmonia para nós, sabendo que nós ajudamos alguém. Então, o trabalho voluntário é um trabalho que também nos deixa confortáveis, que nos deixa felizes. E o trabalho voluntário, às vezes, a gente, né? Como é que eu posso dizer? A gente recusa, às vezes, fala... Há uma certa condição que a gente fala, ah, não vou fazer trabalho voluntário porque eu não tenho tempo. Mas, se nós nos organizarmos, nós conseguimos fazer o trabalho voluntário. E há tanta necessidade desse trabalho em todos os lugares. Então, para a gente refletir também, o trabalho voluntário é uma ocupação muito útil também. Ele não é remunerado, porém, na espiritualidade, ele é bem... Ele tem um peso, né? Bastante grande. Quando a gente faz por amor. Toda a ação que a gente faz por amor é muito reconhecida pela espiritualidade que nos ama. E faz com que também evoluímos. E aí, na pergunta 676, nós temos... Por que o trabalho é imposto ao homem? Como nós já vimos, que é uma lei natural e é uma ordenação. Porque é uma imposição para nós. É uma consequência da sua natureza corporal. É uma expiação e, ao mesmo tempo, é um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Então, se nós pensarmos, como nós podemos aperfeiçoar a nossa inteligência? Se nós ficarmos na ociosidade. Vocês já ouviram falar naquela geração que é... Nem, nem, nem estuda e nem trabalha. Então, é uma geração de pessoas que se recusam a fazer qualquer tipo de trabalho, a estudar. Então, que geração que se forma através daí? Se nós pensarmos, é uma geração que fica estagnada. Talvez, fique para trás. Porque as pessoas vão evoluindo, as tecnologias vão vindo, a ciência vai evoluindo. E aquela pessoa que fica estagnada na ociosidade, ela vai ficar ultrapassada. Ela vai ficar para trás. Porque, através do estudo, a pessoa vai adquirindo conhecimento. Vai treinando o seu cérebro, a sua inteligência. Quando a gente se recusa a fazer qualquer tipo de coisa e fica estagnado, inerte, numa situação, tudo isso faz com que a gente fique realmente parado. E vamos ficando para trás. E a civilização vai avançando e nós vamos ficando para trás. Então, se o trabalho, né? A pergunta 676 nos fala que o trabalho é imposto ao homem. Ele fala que é uma consequência da natureza corporal. Nós necessitamos do trabalho para evoluir. Então, se nós não trabalharmos e decidirmos não fazer nada, nós vamos ficar estagnados. E o que o livro dos Espíritos nos fala a respeito da natureza animal, sobre o trabalho? O animal, né? Ele diz na pergunta 677. Por que a própria natureza provê todas as necessidades dos animais? Então, a natureza provê todas as necessidades dos animais, eles têm a sua subsistência no próprio meio ambiente. Por quê? Porque os animais não possuem a inteligência que nós possuímos. Então, a natureza, ela nos dá de acordo com aquilo que nós temos condições de aprender. O animal, ele é instintivo, ele não tem inteligência. Porém, a natureza lhe dá tudo o que ele precisa para a sua subsistência. Só que nós conhecemos os animais. Muitos deles, eles têm, por exemplo, as abelhas. Elas possuem uma hierarquia de trabalho para que elas possam ter o quê? Sua subsistência. Então, na verdade, Deus provê o quê? A condição de alguns animais de trabalharem, lógico que eles são instintos, né? Instintivamente. Para que eles possam o quê? Também ter a sua própria subsistência. As formigas, se nós repararmos, é um trabalho instintivo. Mas elas buscam o alimento e levam para o formigueiro, assim como as abelhas. Então, nós temos as abelhas rainhas. Toda a hierarquia que nós, se nós estudarmos, nós vamos descobrir. Então, a natureza animal, ela é instintiva. Porém, dentro da própria natureza animal, existe também uma forma de trabalho que Deus permite. Então, essa natureza animal é apenas para a conservação da sua espécie. Essa natureza que os animais trabalham para a sua subsistência é apenas para, o objetivo é para a conservação da sua espécie. Por quê? Se não houver a conservação da espécie, elas entram em extinção. Por que muitos animais estão sendo extintos? Porque há o próprio habitat, o ambiente deles, estão deixando de existir. Então, eles não encontram mais o que? O alimento que eles necessitam para a sua subsistência. Então, eles deixam de procriar e acabam deixando de existir. E isto por causa de quê? Da ação do homem, que a gente tem conhecimento. O homem, através da sua ação, ele vai extinguindo alguns animais. Mas, tudo isto que nós estamos vendo é para que nós possamos compreender que o trabalho é uma necessidade de cada um de nós. Através do trabalho, nós vamos evoluindo. E na questão 678, ele fala, a natureza do trabalho é relativa à natureza de suas necessidades. Ou seja, o trabalho, ele existe para nós relativamente de acordo com o quê? Com as nossas necessidades. Então, nós temos as nossas necessidades e o trabalho, ele vem compor tudo isto. E na questão 682, ele fala sobre o limite do trabalho, o repouso. O repouso é necessário para que as nossas forças corporais possam amenizar o equilíbrio do nosso corpo. Então, nós temos que ter o quê? O limite para o nosso trabalho. Tudo que é em excesso, nos faz mal. A alimentação em excesso nos prejudica, o trabalho em excesso nos prejudica, a falta de repouso, de descanso, de sono, nos prejudica. Então, a gente tem que ter, através da nossa inteligência, o quê? O equilíbrio, para que nós possamos, então, termos o nosso descanso. Então, o Livro dos Espíritos nos adverte sobre o limite do trabalho e a necessidade do repouso. E que o repouso nos serve para reparar as nossas forças e equilibrar o nosso corpo físico e também espiritual. Então, o Evangelho de hoje é para nós refletirmos a respeito da necessidade que todos nós temos do trabalho. E o trabalho também pode ser o trabalho caseiro, dentro da nossa casa, auxiliar a quem está lá, varrer uma casa. Qualquer tipo de trabalho, desde que ele nos sirva de elevação, nos sirva de conforto e nos sirva de que nós possamos, então, evoluir, de evolução. É bom que nós não possamos ficar estagnados, achando que tudo que está ao nosso redor está vindo de uma maneira fácil e a gente vai aceitando. Então, para que nós tenhamos dentro de nós essa vivacidade, essa força, tá bem? E que nós possamos, então, também trabalhar as nossas crianças, os nossos jovens, né? Dar a eles o exemplo que nós temos de trabalho. Nós somos gerações que trabalhamos muito e que os nossos jovens possam, então, imitar-nos, né? Que não seja uma geração de pessoas acomodadas, espíritos que ficam estagnados. Que nós possamos dar a eles sempre conselhos. Essa geração que precisa tanto de auxílio, que é uma geração tão necessitada de tudo, né? Eles, muitas vezes, têm tudo e, ao mesmo tempo, não têm nada. Então, que nós possamos dar essa força para esses jovens, para que eles possam, também, auxiliar aí no nosso planeta, evoluir. Tá bom? Então, eu convido a todos nós para que fechamos os nossos olhos novamente. E que assim possamos, neste momento, sentir esta paz, neste ambiente, esta luz que nos eleva neste momento. E vamos agradecer a esta espiritualidade, que sempre nos auxilia, agradecer a este Mestre Jesus, que tanto, através do Seu Evangelho, tanto nos ensina. Que possamos, Pai, sermos pessoas, possamos servir onde quer que estejamos. Que possamos trabalhar, possamos evoluir espiritualmente. E assim nós vamos agradecendo, Pai, e pedindo que possamos levar essa energia de amor aos nossos lares. Que quando lá chegássemos, possamos espalhar este amor para todas aquelas pessoas que estão lá. E assim agradecemos, pela oportunidade que estamos tendo. Agradecendo com a prece, que Jesus nos ensinou quando esteve entre nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como vamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, e principalmente de praticá-lo. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Obrigada a todos pela atenção, obrigada e muito obrigada por tudo. Que vocês possam então continuar nessa sintonia de paz, de silêncio, para que possam aproveitar a segunda parte dos trabalhos da casa. Que assim seja. Muito obrigada. Obrigada.